Preparar a parede ficou ainda mais fácil com a massa acrílica ou a massa corrida da Luxcolor. A única diferença entre elas é que a massa acrílica é ideal para banhantes externos ou comidades, como por exemplo o banheiro, e a massa corrida é ideal somente para uso interno. Ambas cumprem a função de nivelar e corrigir as pequenas imperfeições, garantindo assim uma parede lisinha para um perfeito acabamento. Ela é fácil de aplicar e lixar, conta com rendimento superior, elevada consistência e grande poder de enchimento. Ambas são indicadas para alvenaria, reboco, concreto, gesso e fibra-cemento. Para sua aplicação é recomendado um uso de espátula ou desenfinadeira de aço. Sua secagem é de 30 minutos ao toque, 1 hora entre demãos e para o lixamento no mínimo de 3 horas. Após o lixamento, remover o pó com escova de pelo ou quando limpo, umedecido em água. Não é necessário diluir, o produto já vem pronto para uso. Basta misturar bem o conteúdo dessa embalagem até a sua completa homogeneização. Para a garantia de um excelente acabamento, é recomendado que seja feita de 2 a 3 camadas finas e sucessivas. Ação e revelamento desejados. O rendimento é de até 3 metros quadrados, um galão de 1,4 kg. Se você quer uma parede lisinha e bem bonita, escolha a massa acrílica ou a massa corrida da LuxColor. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma